Sabe que Deus está no controle Não fique assim, Ele está sempre contigo Levante a cabeça, você tem um amigo Esse é Jesus de Nazaré Esse é Jesus de Nazaré Levante a mão e adore o rei da glória Da glória ao rei Levante a mão e adore o rei da glória Da glória ao rei Levante a mão e adore o rei da glória Levante a mão e adore o rei da glória Ao rei da glória Simão! Olha o sucesso, olha o sucesso Não fique assim De cabeça baixa Levante a cabeça Eita, Jesus está do teu lado, hein? A vitória é certa Para o corpo de Jambá Quem está com Cristo é só adorar E Ele vai trabalhar o seu favor, vem! E tem glória, exalta o rei da glória E tem glória, exalta o rei da glória Mais uma vez, vai! E tem glória, exalta o rei da glória Vai, vai, vai! Oh, maravilha! E tem glória, exalta o rei da glória Eita, Jesus está do teu lado, vem! Eita, Jesus está do teu lado, vem! É um sucesso aí! Olha o sucesso, olha o sucesso! Chama mais um! Simão! Eu disse pode, 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 eu disse pode balançar Mas não vai afundar Eu disse pode, pode, eu disse pode balançar Mas não vai afundar O barco balança, vai lá e pra cá Mas não vai afundar O barco balança, vai lá e pra cá Mas não vai afundar Quem tá no barco Quem tá no barco Quem tá no barco É Jesus de Nazaré Legal demais Eita, coisa boa O patrão ele tá boizando Seguindo abração E minha se pode Eu disse pode, 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 eu disse pode balançar Eu disse pode balançar Mas não vai afundar Mas não vai afundar Eu disse pode balançar Porque Jesus tá no barco O nosso Senhor Eu disse pode balançar Não vai afundar O meu coração Estava rotando as coisas do mundo As coisas do mundo Errei o meu coração Hoje me mudou a direção Agora só quer saber da salvação E conheci o Salvador O nome dele é Jesus Ele que morreu na cruz Pra nos salvar Eu conheci o Salvador Ei, do nome dele é Jesus Morreu naquela cruz Do Calvário Pra nos salvar, hein? Simão! Bora pro patrão, bora pro patrão Já cansei de invocações Simão! Legal demais, essa aqui é top Meu coração tava rotando Para as coisas do mundo Meu coração Meu coração Mas eu tive um encontro Real com Jesus Aquele que morreu lá na cruz Que morreu pra me salvar Ó! Agora tudo mudou Meu coração tá voltado pro Senhor Eu só penso nas coisas de cima do céu Ei, coisa boa E agora eu quero salvo E agora eu quero salvo Exaltar o Senhor O meu Salvador Agora eu quero salvo Salvo, salvo, salvo Eu quero salvo, salvo, salvo Aquele que Veio pra me salvar Que morreu na cruz Do Calvário Foi Jesus E Nazaré Coração roteiro abençoado Estorado Ei! Legal demais Mais uma abençoada pra galera Que tá com a gente aí Eita! Passa demais aí Glória Santo, Santo Jesus Oh, pegada show É pra adorar A gente adora Bora mais uma Show Solta o som É nesse palindão de som Que agora eu vou louvar Eu vou louvar Eu vou louvar É nesse palindão de som E agora eu vou louvar Eu vou louvar Eu vou louvar Vai lá do Salvador É Jesus Ele é aquele que Pode salvar Só ele tem essa autoridade Meu irmão Não tem preto Nem João Nem ator No meu e nem toma Quem salva é Jesus Quem salva é Jesus Foi ele que morreu Foi ele que morreu Lá da cruz Quem salva é Jesus Quem salva é Jesus Foi Jesus que morreu Na cruz Ei, canção e missão Não tem preto Nem João Nem batata No meu e nem toma Ei Não tem só Jesus Oh, coisa boa Oh, coisa boa Não tem medo Nem rual Nem viagem Nem doma Nem Bartolomão E tem nem Jesus É pra te salvar Quem morreu naquela cruz Foi Jesus Deus o dinasora Só ele pode salvar Somente Jesus Que pode salvar Só ele que pode salvar Salvar É Somente Jesus Pode salvar 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 Somente ele pode salvar Ei Posso ser salvaço Vai lá do céu Seu menino Bora pro rei Ô Bora mais uma aí Bora mais uma Bora mais uma Bora mais uma Bora seu menino Ei Ei Vai seu menino O meu negócio agora Ei Ei Simão Já não se levantando pra falar Mal de mim Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Já não é se levantando Tá falando Mal de mim Eu não tô nem aí Eu não tô nem Meu negócio é com homem E nem com mulher Meu negócio é com Jesus De Nazaré Meu negócio não é com homem Nem com mulher Meu negócio é com aquele É Jesus de Nazaré E Jorge leva a data pra falar Ei, meu patrão, JC Divulgações Eu sou estouro na internet Ei, vamos lá, pode vir Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu desejo assim, leva a cara pra falar Pode vir, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí E o meu negócio não é com homem e nem com mulher O meu negócio não é com aquele Jesus de Nazaré Simão! Eita, negócio demais, né? Show de bola! Eita, negócio demais, né? 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 Eita, negócio demais, né?